Queridos, graças e paz a todos! Hoje é 7 de setembro, estamos aqui no Departamento da Educação Religiosa para mostrar aqui a vocês como está o andamento da obra. Graças a Deus, todas as salas já estão rebocadas, certo? Voltando agora só os detalhes aqui, acabamento aqui em algumas áreas dessa. Olha como está lindo aqui. Nossa gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito, pela vida de cada amigo, cada irmão que Deus tem levantado para cooperar. Está certo aqui com essa obra. Em breve nós estaremos aqui fazendo a rampa. Eu acredito que na próxima semana, isso já possa estar acontecendo, está tudo rebocado aqui por fora. No lateral, do outro lado também está tudo rebocado. Está certo? Se você deseja participar dessa obra, seja bem-vindo. Você pode cooperar também, depositando na conta da nossa igreja, tá bom? Para que nós possamos continuar aqui dando sequência. O próximo passo agora, ainda esse mês, queremos começar a rampa de acessibilidade. E aí nós vamos precisar de cimento, tijolo, dinheiro para a mão de obra, né? Para que a gente possa fazer aqui a rampa de acessibilidade, ó. E terminar a parte de construção e aí entrar em parte de, né? Comprar as portas, as vidraças, tá bom? Que Deus abençoe grandemente e vamos em frente. Em breve a gente traz mais informações. I want a gente traz raqueles. Obrigado.